Coisas têm que acontecer como estão acontecendo agora, não através de políticos, mas através de professores, através de pais, de mães e de educadores. Por isso, a importância e a relação tão estrita entre marxismo e educação. Nós vamos falar um pouco sobre isso, e para eu poder exemplificar como esse problema é grave mesmo, eu trouxe alguns vídeos que a gente vai assistir eventualmente. Eu não estou aqui como representante de nenhum partido político, nem nada. Mas eu vou ter que passar alguns vídeos que, como falam sobre educação e política, e como marxismo é política, tem a ver com partido, eventualmente eles vão falar sobre alguns candidatos. Mas eu fui tão democrática que eu peguei um caso onde fala todos os candidatos, que é para não ter esse problema. Quem aqui já ouviu falar do caso de doutrinação que aconteceu na escola de Palhoça e na escola de Caçador? Dois casos aqui de Santa Catarina. Só duas pessoas. Vocês não estão inteirados das coisas, gente. Então eu vou pedir para o César, que está grávido, eu e tu, né? César, nós estamos grávidos. Do César está parente já, né? No meu caso, não. Mas então, César, coloca dois vídeos para a gente. Esses dois vídeos são apenas para começar o que a gente vai falar aqui. Bom, quando eu trago esse assunto lá no meu trabalho, em qualquer lugar, as pessoas costumam dizer que nós estamos falando de exceções. César, certo? Então, antes de eu passar esse vídeo, eu vou justificar a seguinte coisa. Ainda que nós estejamos falando de exceções, é grave e precisa ser combatido. Exemplo, pedofilia é uma exceção? É. Ou todo mundo é pedófilo? Não. Mas não é só porque tem poucos casos que nós vamos liberar ou fingir que não estamos vendo. Na verdade, se nós observarmos o trabalho da ministra Damares, a gente vai ver que tem muitos casos, certo? E como é que você sabe que tem muitos casos? Porque você investiga mais, você encontra mais. E esse é o caso da relação entre marxismo e educação. É uma relação de doutrinação. Qual é o problema da doutrinação em si? Dois principais. O primeiro, que a educação, ela não deveria ser dogmática. Você não deveria entregar para o seu aluno a resposta. De nada. Exceto de matemática. Não. Na verdade, você pode sim entregar conteúdos objetivos. Quando for objetivo. Exemplo. Matemática e biologia é objetivo? Sim. Você não pode chegar para o seu aluno e dizer assim. Escreva uma dissertação sobre como você acha que acontece uma osmose. Não é como você acha que acontece uma osmose. Como ela acontece. Escreva. Você é a favor da mitocôndria ou dos peroxisomos? Não faz sentido. Então, quando nós estivermos falando de biologia, de matemática, de gramática, não se deveria tratar dessas questões como se fossem opinativos. Esses são conteúdos objetivos. A gente poderia até chamar de ciências duras. A matemática é duríssima. A matemática é muito dura. Mas a gente também tem as ciências humanas. Porque as ciências sociais, história. Por que história é uma ciência humana? Porque aconteceu um episódio. Revolução Industrial. Qual foi o fato? Pes camponeses que enriqueceram acumulando ouro, compraram máquinas e viraram capitalistas. Pá, fim. Isso é o fato. Isso é o objetivo. Quais são as opiniões sobre o fato? Opinião número um. Os capitalistas burgueses são exploradores dos operários. Opinião número dois. O capitalismo não é um sistema pensado e idealizado. É uma organização espontânea que fez com que algumas pessoas comprassem, tivessem acesso ao capital e outras apenas a matéria-prima. Em uma livre negociação, quem tinha menos negociava com quem tinha mais. E isso não é necessariamente exploração, mas questão de oportunidade. Bom, são dois pontos de vista, certo? O que um professor deveria fazer para evitar uma educação dogmática? Contar o fato e apresentar as versões para o seu aluno. Aí o aluno escolhe o que ele quiser. E se o aluno escolher uma coisa que eu acho burra ou ignorante? Vice-versa. Ele também deve estar achando que você é burro, se ele não concordar com você. Mas as crianças, os adolescentes, eles têm que ter uma certa liberdade para escolher opiniões. Veja, o marxismo é uma ideologia. Então, é ter um conjunto de dogmas, como uma religião. Que funciona por adesão. É por convencimento, não é por fato, certo? Eu não tenho como discutir se 2 mais 2 é 4, se isso é uma informação fascista ou não. É ou é, ou não é. Então, essa é a primeira questão. A educação não deveria ser dogmática. Exceto quando não tem alternativa. Certo? Em tudo que se trata de subjetividade, o aluno, o ser pensante, ele precisa de liberdade. Segundo problema dessa questão da doutrinação, é que você não precisa ensinar ninguém a pensar. Já ouviram isso, né? A escola serve para ensinar as pessoas a pensar. Não. Não. Porque o ser humano já nasceu pensando. Ou alguém aqui não pensa. Alguém aprendeu a pensar aqui? Não. Quando as pessoas dizem isso, elas estão querendo dizer, ensinar o meu aluno a pensar como eu. Não é pensar. Porque você não precisa ensinar alguém a pensar. Você entrega dois, você entrega um fato, duas versões. O cérebro da criança, porque a criança não é uma doente. Ela tem condição de escolher entre duas opções, laranja e verde. E conforme ela vai crescendo, ela consegue escolher entre esquerda e direita. Entre ecologia e desenvolvimentismo. Ela vai conseguindo conforme ela vai avançando. Certo? Então a escola não deve ensinar a pensar. Porque isso já sabemos. Só deve apresentar as opções. E o segundo maior problema da doutrinação, o primeiro, é que a escola não deve ser dogmática. E o segundo, é que toda vez que uma doutrinação está acontecendo, o conhecimento verdadeiro não está acontecendo. Para demonstrar como essas duas afirmações são verdadeiras, nós vamos assistir primeiro o vídeo 08, que mostra como está a educação no Brasil. E tudo o que eu for falando aqui, eu vou tentar colocar um vídeo, uma matéria, uma notícia para mostrar que eu não estou inventando. E ninguém também precisa acreditar em mim. Vocês podem anotar tudo o que eu estou falando e ir lá ver se é verdade. Se eu estiver errado, manda um zap e diz se você está errado. Não tem problema. Certo? Porque nós não estamos na escola e aqui somos todos livres e quem não gostar pode sair embora. Diferente da escola. Então vamos lá. Vídeo número 8, César. Estamos de volta com um dado preocupante. Olha, 7 em cada 10 alunos vão terminar o ensino médio sem conhecimento básico sobre a língua portuguesa. E educadores alertam que se nada for feito, a próxima década será perdida. Um número já trágico falando português, né Juliana? Agora, se a gente falar de matemática, as previsões conseguem ser ainda piores. Aí a conta é mais dramática, né Ana? Daqui a 10 anos, apenas 2% dos estudantes vão terminar o ensino médio dominando o que é esperado em matemática. Que qualidade no ensino o país terá em 11 anos? Em 2015, apenas 27,5% dos estudantes concluíram o terceiro ano do ensino médio com conhecimento adequado em língua portuguesa. A projeção da ONG Todos pela Educação mostra que esse número aumentará pouco até 2029. Subirá para 34%. Em matemática, a situação é ainda pior. Em 2015, apenas 7% dos estudantes tinham o conhecimento esperado. Pela projeção, em 2029 serão apenas 2% dos alunos. Os números levam a um alerta inadiável. É muita criança com o futuro já prejudicado. Então, é preciso hoje mudar, implementar novas políticas, melhorar as políticas públicas. A matéria vai continuar e vai falar sobre uma escola militar que foi destaque em Manaus. Nós não vamos falar sobre isso, mas algumas pedagogas, algumas pessoas foram entrevistadas nessa matéria. A gente cortou para ela ficar menor, para que as palestras não sejam tão longas. Obrigada. Meu bebê de um centímetro pode estar me causando muito cansaço. Por causa dele, eu como duas fatias de bolo, que são 20 vezes maiores que o tamanho dele. Mas, enfim. As pedagogas, quando são questionadas sobre isso, algumas, né? Elas vão dar a seguinte solução. Está vendo? Nós não temos uma educação crítica. Algum dado ali dessa reportagem mostrou que está faltando educação crítica? Porque português e matemática tem a ver alguma coisa com crítica? Não. Mas quanto mais o Brasil cai nos índices internacionais, nos testes como o PISA, quanto pior é o índice do IDEB. Quando o índice do IDEB piora, daí o governo muda a forma de ler o IDEB, que é para tentar fazer menos ruim. Mas, enfim, nos testes internacionais não dá para enganar. Mas quanto pior o Brasil fica nos testes internacionais e fica só, perde para a Indonésia. Então, para ver como Deus é bom com a gente, criou a Indonésia. Para a gente não ficar por último. Então, quanto mais o Brasil vai mal, mais as pessoas defendem que falta pensamento crítico, que é justamente o que não está sendo avaliado. Porque o PISA não avalia se você pensa o que você pensa sobre nazismo e fascismo. O PISA avalia se você sabe fazer regra de três e se você sabe escrever no seu próprio idioma. O que isso tem a ver com conhecimento crítico? Absolutamente nada. Existe um livro de um pesquisador francês chamado Pascal Bernardin, chamado Maquiavel Pedagogo. Eu costumo dizer que um dos motivos que me deixou conhecida foi esse livro. Porque foi um livro que eu fiz um vídeo resumindo esse livro em 30 minutos e foi o vídeo mais acessado no meu canal na internet. O Pascal Bernardin, que é um pesquisador francês, ele reuniu documentos da ONU, da Unesco. Nem vamos falar sobre esses caras aí que querem se meter na nossa vida, né? Porque isso aí já sabemos, né? A Organização Mundial da Saúde, que querem se meter na nossa vida. A ONU, a Unesco. 45 diretrizes para salvar o mundo. Enfim. Sempre com as justificativas mais bonitinhas, eles querem se intrometer na soberania nacional dos outros países. Agora, quando é para resolver um conflito, que tem dois países se matando, a chacina, eles não se metem, né? Só para dar opinião sobre gênero. Aí eles mandam carta. É basicamente por isso que eles servem. Bom, mas o Pascal Bernardin juntou documentos da ONU, da Unesco, que demonstram uma gradativa reforma psicológica na escola. Bom, a escola deveria servir para quê? É para aprender as coisas. Uma vez o Ministério da Educação se chamava Ministério da Instrução. Por quê? É isso que um professor pode fazer com o filho dos outros. O professor não pode educar o filho dos outros. Até porque a gente tenta, mas não é impossível. Tem poucos professores aqui. Mas numa sala de aula você tem 13, 14 adolescentes. Alguns extremamente sexualizados, outros com problema de droga, outros com problema de violência, outros que passam fome, outros que já são violentos, outros que já estão na droga, na criminalidade. E o outro lá que é filho do irmão do testemunho de Jeová. É um contraste que tu... O que que tu vai educar um e o outro? Não tem como você educar essa pessoa. A escola está começando a abraçar funções que não são sua competência e deixando de lado outras. Por exemplo, nas escolas já escovam os dentes dos nossos filhos, estão sabendo? Tem aulinha lá para aprender a escovar o dente. Pelo amor de Deus. Por que que os professores estão tendo que escovar os dentes? Porque provavelmente os pais não estão ensinando. Mas é errado o professor ter que escovar o dente da criança. Ele tem que alfabetizar a criança. Certo? Então, esse livro do Pascal Bernadão, ele denuncia isso. A escola, através de propostas globalistas, ela vai abraçando uma educação holística. O que que é educação holística? É ensinar o ser humano todas as coisas do mundo. Nem a mãe e o pai não conseguem isso aí, que pode surrar o moleque. Imagina o professor que só pode dizer, senta ali, fulano. Certo? Então, a escola teria que ter funções holísticas, ou seja, fazer absolutamente tudo. Inclusive ensinar cidadania, moral, respeito, respeito à diversidade, sexualidade. Pelo amor de Deus. Mas você não consegue ensinar a regra de três. Você acha que vai ensinar a criança a usar camisinha? Ela vai entender e ela não vai fazer nada errado. Enfim. E ele denuncia essas pautas. Quais são as pautas da ONU e da Unesco? Ir substituindo os conteúdos objetivos por conteúdos fluídos e subjetivos. Exemplo. Português. O que que a gente aprende na disciplina de português? Português. Acraseado. Quem sabe usar a crase aqui e levanta a mão? Não tem problema que eu não sei também. Parabéns. Eu sei algumas regras, mas às vezes eu vou lá no Google e digito, ah, tem crase ou não tem. A maior parte de nós, vamos falar a verdade, a maior parte de nós somos analfabetos. Assim, na verdade, não somos plenamente alfabetizados. Não sabemos o que é um vocativo. Vocês se lembram que teve um vídeo que viralizou de um debate entre um deputado e um investigado da CPI, onde o investigado falou, qual é o sujeito da frase? E o deputado falou, o sujeito é você, foi tu que escreveu. Daí ficou aquele silêncio, tipo, não vou falar nada mais. E não tem problema, mas... Porque isso aí já é tão comum, nós não sabemos o que é um sujeito, o que é um predicado. Os nossos alunos não sabem o que é um verbo, o que é um substantivo. Isso aí é gravíssimo. E em que consistem as estratégias da ONU e da Unesco de reforma psicológica? Substituir essas coisas objetivas, português, por coisas fluídas. Por exemplo, comunicação. Ou seja, o cara não aprendeu as regras básicas de gramática. Como os professores não estão dando conta de ensinar regras básicas de gramática, nós vamos mudar o objetivo da disciplina de português, vamos dizer que é proporcionar possibilidades de comunicação e de diversidade. Ou seja, o cara não consegue escrever, ele que fale. Pronto. Resolvi o problema. Ele é péssimo em texto, mas você já viu como ele é bom na oralidade. Vocês já ouviram isso? Os filhos de vocês vão para a escola, o professor tem medo de dizer que o seu filho não sabe as coisas. Aí ele diz o seguinte, o seu filho tem dificuldades com noções de espaço e medida. Na verdade, o seu filho não sabe fazer um cálculo de área. É isso que eu quero dizer para você. No entanto, é muito inteligente, respeita os colegas. E daí? Não tem nada a ver. Na aula de matemática, não é uma aula para respeitar os colegas. Só que as pessoas têm tanto essa ideia, que está ali, 2% dos nossos alunos sabem matemática. Não é... Gente, assim, tudo que alguém escreveu, você é capaz de entender se você lê. Porque o cérebro, vamos supor assim, o cérebro do... Calmar, não, Calmar, não. O cérebro do, sei lá, Joaquim Nabuco, que é um gênio brasileiro. Ele é maior que o nosso? Não, é uma questão apenas, assim, de um pouco de esforço. Você lê o texto, não entendeu? Você lê de novo, não entendeu? Você sublinha tudo que você não sabe, procura no Google, traduz e lê até você entender. Porque ninguém é burro de nascimento. É adquirido, né, com o tempo. Mas as pessoas podem sim. As pessoas, as crianças, os adolescentes, eles podem sim aprender. Como é difícil ensinar, então é mais fácil mudar os padrões da educação. Então, em vez de nós ensinarmos matemática e portuguesa, vamos ensinar ciências comunicativas e ciências espaciais. Que daí o aluno não sabe fazer cálculo de área, mas aí eu digo que ele sabe desenhar um triângulo, então ele está mais ou menos engajado na matéria. Certo? E isso está tudinho denunciado nessa pesquisa vastíssima do Pascal Bernadain. E já tem sido aplicada. E essa pesquisa é de 1960. Ele escreveu em francês. O livro foi traduzido para o Brasil quase no início dos anos 2000. Ou seja, a gente recebeu a informação 40 anos de atraso. E o Brasil já estava nessa situação. Qual seria o pensamento lógico de como recuperar esse problema? Bom, o que não se faz mais na escola que se diz que é ultrapassado? Método fônico de alfabetização. Qual é o método fônico de alfabetização? A. O que é a letra A? A letra A é um desenhinho que representa um sonzinho. Certo? A. Por que o A é assim? Porque ele é uma boquinha aberta com uma língua. A. As letras têm a ver com sons. Elas não têm a ver com figurinha. Aí o professor faz o quê? Para a criança aprender. Desenha uma casa e escreve casa embaixo. Não é assim que faz. A é um som. A criança... E qual é o som de B? É B? Não é B. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, não sei se vocês não lembram, mas provavelmente vocês foram alfabetizados nesse método. O que a gente faz com a criança hoje? Ah, não, educação é um processo que se faz todo mundo junto. Ninguém é melhor que ninguém. A criança não é melhor que o professor, então ela vai usar seus conhecimentos, que qual são, não são, não sei, para construir junto a alfabetização. Certo? Então o professor vai ensinar para a criança. Casa, se escreve assim, casa. E vai abandonar o método fônico, porque ele é ultrapassado, porque ele é conservador. Como é o B? B. B. Dois lábios fechados. B. Como é o C? C. Uma boquinha aberta. Como é o D? Um dentinho. Como é o E? E. Ó, boquinha aberta. As letrinhas têm a ver com sons. Isso é tão óbvio. Mas os professores já não fazem mais isso. Então a gente vê que os alunos não sabem escrever português, não sabem nada de gramática. Qual é a solução que os pedagogos, que os especialistas que não entram na sala de aula faz 45 anos, que o cara, ele saiu do curso de pedagogia, ele fez pós-graduação, mestrado, doutorado, nunca viu uma criança. Daí ele tem esses 45 anos, escreve um livro sobre a alfabetização de criança. Parece o Rousseau. Conhece o Rousseau? O Rousseau, ele é idolatrado nos cursos de pedagogia. Sabe o que ele fez? Ele teve um monte de filhos, abandonou todos, depois escreveu um livro sobre como educar filhos. É o cara certo para idolatrar na educação. É perfeito. É o patrono perfeito. Então, em vez de nós voltarmos para o método antigo, que é o de decorar, fonemas, é ultrapassado, é conservador, nós vamos fazer cada vez mais, o que ela falou? Políticas públicas bonitas, sei lá, coisas fofas. Que não funcionam. Matemática é a decoreba. A gente vive ouvindo os professores falarem o seguinte, porque a escola não é para decorar as coisas. É sim. É para decorar as coisas. Como você aprendeu a falar? Por acaso, a iluminação teve um pensamento crítico, eu vou falar. Não. Você começou a copiar. Mamá. Mamá. A primeira fase do aprendizado é a cópia. Não é? É a cópia. No caso das universidades, hoje é só a cópia, que o cara parou na primeira fase. Você pede para ele fazer um resumo, ele copia. Mas, enfim. A primeira fase do aprendizado é a cópia. A segunda é decorar. Como era a formação educacional dos grandes gênios que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás? Eles decoravam poemas. Se você falar com profissionais de educação hoje, eles vão dizer que decoreba. Isso aí não é pensamento crítico. O que vai ajudar a criança a decorar um poema do Luiz de Camões? Vai ajudar que ela vai saber o que significa perplexo. Uma coisa que, às vezes, o adulto não sabe. Vai saber o que significa a palavra impactado. Com cinco anos, ela pode aprender. Por que ela não pode aprender? Ela é burra. Não, não é. Por que ela não aprendeu? Porque não foi ensinado. Por que não foi ensinado? Porque é antigo, é retrógrado. Então, esse problema da educação, ele é um problema de método. E não de investimento. O Brasil investe mais do que todos os países da América Latina, proporcionalmente, em educação. E é o pior. O Brasil investe mais do que países que estão em primeiro lugar. Ah, mas não pode comparar o Brasil com a Finlândia. Claro que não, porque a gente perde muito feio. Você tem razão. Mas vamos comparar o Brasil com o Uruguai, com o Chile. Certo? O investimento... Você veja. Quem aqui tem uma escola, sabe. Primeiro que os senhores pensem comigo. Cada aluno do Brasil, cada aluno do ensino fundamental, público brasileiro, ele custa, em média, 500 reais. Aluno de escola pública. Quanto custa a mensalidade de uma escola muito boa hoje? Particular. 800 reais. Então, olha. 500 reais. E uma escola... Tem escola particular aqui de 500 reais? Tem? Não tem nenhuma escola de 500 reais aqui. Fundamental. Enfim. Quanto? Cresce. Não, tudo bem. Não ensina na creche, só fica lá com a criança. Mas, enfim. A escola particular, ela custa, em média, 800 reais. O aluno da escola pública, ele custa, em média, 500 reais. Será que se o governo pegasse 500 crianças e fizesse uma proposta de pagar um voucher, de matricular todas essas crianças em escola particular, a escola particular não ia fazer um desconto para baixar para 500 reais? Ia. O nome disso é voucher. É uma proposta econômica. O Estado, em vez de fazer a escola toda, ele vai dar para o pai um cartão com 500 reais por mês. O pai vai lá e gasta esse dinheiro na educação da criança. O gasto que nós temos com a criança hoje em 500 reais é 500 reais para a criança? Não. Porque tem a luz, a água, tem que roçar o pátio, tem que pagar a secretária da educação, os adjuntos do secretário, tem que pagar quem controla a secretaria, tem que pagar o tesoureiro, tem que pagar o vigilante. Percebe? O dinheiro se diluiu. Então, não é um problema de investimento, porque 500 reais por aluno é muito dinheiro. Nas nossas universidades federais, nós pagamos o mesmo que em Harvard. algumas universidades, como a de Santa Catarina, pagam o equivalente a uma universidade de Harvard. É como a Universidade Federal da Fronteira Sul e o DESC. E a educação não é a mesma. Então, o problema não é a educação. O problema é método. Já está comprovado que as crianças do Brasil não têm nível para competir com as crianças, com os adolescentes de fora. Certo? Alguém tem dúvida disso? Não tem, né? Recentemente, eu vi uma propaganda, holandeses procuram brasileiros fluentes em português para trabalhar no exterior. Falei, não vai achar, então, né? Porque não tem. Lamento que falar para vocês, holandeses, mas tem muito pouco. Porque eu, professora, com 21 anos, eu já estava dando aula. Eu percebi que eu não sabia escrever direito com 21 anos. Aí eu fui comprar um livro de gramática, quem quiser anotar o nome, Napoleão Mendes de Almeida, gramática metódica, e fui começar a escrever. E eu ainda não consegui o negócio da crase, que é uma dificuldade. Mas eu estou tentando melhorar com 29 anos. Coisas que eu deveria ter aprendido depois de cumprir 12 anos de semiaberto na escola, né? Porque é 12 anos na escola. Não é dois anos na escola, né? É 12 anos na escola. Então, as crianças passam muito tempo na escola, o dinheiro é investido na escola. Aliás, vocês sabiam que as gestões públicas, por exemplo, o poder executivo, às vezes chega no final do ano e ele tem uma meta que é gastar 25% com a educação. Às vezes ele não conseguiu gastar o dinheiro todo. Vocês sabiam disso? Eu já tinha ouvido falar? Aí tem que dar um jeito de gastar o resto do dinheiro. Ou seja, tipo, sobrou o dinheiro, certo? Aí as pessoas vão dizer, ah, mas por que não dá um aumento para o professor? Porque aí o gasto fixo, certo? Se eu dou um aumento para o professor, esse ano, não tem como desdar no ano que vem. E é um gasto fixo. Então, não dá exatamente para dar um aumento para o professor com isso que sobra. Mas sobra, você percebe isso? Sobrou. O nosso governador comprou 80 carros, Fiat Toro, para a educação. É um exemplo, por que ele comprou? Não está faltando dinheiro, certo? Está sobrando. Qual é a crítica principal? Bom, deveria ter usado em outro lugar. Mas por que ele usou? Porque tinha que usar. Porque tem que gastar 25%. É muito dinheiro. Quer dizer, tudo que vocês compram, o que paga imposto, cada 4 reais, um é para a educação. É muito dinheiro. É muito, muito, muito dinheiro. É o mesmo que nós gastamos com a saúde. É a mesma taxa. Só que uma pessoa, por exemplo, que contrai um câncer, ela vai gastar 10 milhões de reais. Então, você veja, a educação gastar o mesmo que a saúde, é uma loucura, porque a saúde é caríssima. E a educação, não. O que eu preciso para educar uma criança? Papel, caneta e tempo. E um professor, de preferência, é bem pago. Mas eu não preciso de uma máquina de hemodiálise, uma máquina de ressonância magnética, uma escola com um elevador panorâmico, certo? Então, alguma coisa está acontecendo. Porque o dinheiro é investido, existem professores, mas a educação não está funcionando. E para demonstrar para vocês como essa relação entre marxismo e educação realmente existe, eu vou mostrar dois casos de doutrinação, ou seja, doutrinação dogmática, onde o professor, em vez de dar opções para o aluno, diz o que o aluno deve pensar. E como geralmente dizem que eu fico falando de assuntos que não são importantes para Santa Catarina, e que fico falando sobre ideologia e tal, eu trouxe dois assuntos de Santa Catarina. Um aconteceu em Caçador e o outro aconteceu em Palhoça, e os dois casos são do último ano. ... E aí Obrigado.